De repente você me deixou Não gostei da sua explicação Meus acertos sempre são em vão É porque meus erros têm sempre me perdão Na relação veio pedir perdão Estou sofrendo com sua decisão O ditado já dizia sim Grande amor e flor de gratidão Amor Olha amor Hoje eu não sou mais criança Já comprei as alianças O que eu quero é te fazer feliz Volta pra mim Quando nos direi Que eu amo é você De repente você me deixou Não gostei da sua explicação Meus acertos sempre são em vão É porque meus erros têm sempre me perdão É porque meus erros têm sempre me perdão Ainda sempre veio pedir perdão Estou sofrendo com sua decisão O ditado já dizia sim Cante o amor e flor de gratidão Amor Olha amor, hoje eu não sou mais criança, já comprei as alianças, o que eu quero é te fazer feliz, voltar pra mim. Sim, quem eu amo é você, quem eu amo é você, quem eu amo é você. Quem eu amo é você, quem eu amo é você.